Olá pessoal, gostaria de fazer mais um exercício aqui com vocês que é relativo a circuitos retificadores. Inicialmente fazer um tratamento sobre retificadores de meia onda e posteriormente retificadores de onda completa. Então esse exercício, eu vou basear ele no CEDRA 5ª edição também, no exercício 3.32 que fala que um circuito retificador de meia onda com uma carga de 1 kOhm opera a partir de uma rede elétrica de 120V RMS 60Hz por meio de um transformador abaixador de 10 para 1. Então esse circuito utiliza um diodo de silício que tem uma queda de 0.7V para qualquer corrente. Então isso aqui está supondo que o modelo que a gente vai usar para o diodo é um modelo de queda de tensão constante. E as perguntas são, qual a tensão de pico da saída retificada, para qual fração do ciclo o diodo conduz e qual a tensão média de saída e qual a corrente média na casa. Então vamos tratar esse circuito, vamos começar por um esboço do circuito, que é primeiramente a coisa mais importante começar com um esboço. Então basicamente a gente está tratando de, pelo que foi dito, a rede alternada, vou simbolizá-la assim, e a gente conecta aqui um transformador abaixador. Então esse é o primário do transformador, vou simbolizar o núcleo do transformador, o secundário do transformador aqui, simbolizar o ponto do transformador, e nos foi dito que esse transformador é 10 para 1, e essa rede 120V RMS 60Hz. Então essas são as informações que nos foram dadas até agora. E aí a gente tem um retificador de meia onda aqui, que é simplesmente um diodo. Esse diodo, caracterizado por uma queda de tensão constante, vou chamar de VD0, igual a 0.7V em qualquer corrente. Então é constante. E ele alimenta uma carga resistível de R igual a 1kΩ. Então esse é o esboço do nosso problema. Se esse transformador é 10 para 1, quer dizer que a tensão que aparece aqui, que é a da rede, vai aparecer 10 vezes menores aqui. Certo? Então aqui vai aparecer 12V RMS, no lado secundário. E se isso aqui a gente está assumindo que seja senoidal, a gente sabe que a tensão RMS está relacionada à tensão de pico, que eu vou chamar de Vs, RMS, seria a tensão de pico no secundário, vai ser raiz de 2 vezes 12V. Então isso dá aproximadamente 16,97V de pico. Então isso é a tensão de pico no secundário. Pico no secundário. Vamos esboçar o que acontece com a forma de onda da corrente. Porque a forma de onda da corrente nos vai dar aqui também a forma de onda da tensão no resistor. Afinal, se for puramente resistível, a gente vai ter a lei de Ohm. Então eu vou chamar isso aqui de VO e isso aqui de I0. Corrente de saída e tensão de saída. Como é que seria isso em um gráfico? Colocar aqui um gráfico da tensão da rede vai ser algo mais ou menos assim. Vou botar a tensão da rede em vermelho. Quando eu digo tensão da rede, eu estou me referindo já à tensão no secundário. Então vai ser algo senoidal assim. Mais ou menos senoidal. Vou desenhar um ciclo e meio aqui. Beleza. Então isso seria o VS de T. Se a gente converter esse eixo ao invés de T a gente converte ele para ômega T a gente chama isso de teta a gente consegue referenciar toda a tensão aqui em radianos. Então isso aqui seria π isso aqui seria 2π num ciclo completo aqui da rede. Então a gente abstrai do domínio do tempo. Então isso aqui seria um VS de teta. Beleza. O que a gente sabe sobre o diodo? O diodo então é considerado como uma queda de tensão constante 0,7. Então vamos supor que esse 0,7 está por aqui assim. Isso aqui é 0,7. Vamos colocar VD0. É a queda direta do diodo. Esse diodo só conduz quando a tensão ultrapassa o valor de 0,7. Então se a gente fosse esboçar aqui eu vou esboçar em azul a tensão a condução do diodo ou seja, mais ou menos a corrente que esse diodo vai conduzir ela vai ser 0 durante esse intervalo e daqui para cima que ele vai estar realmente conduzindo alguma coisa. Então vai ser um negócio mais ou menos assim. Vamos colocar também senoidal e ele deixa de conduzir quando a tensão atinge novamente a queda direta dele. Então é esse ponto aqui assim ele entra em condução e nesse ponto aqui ele sai de condução mais ou menos. Então quando a gente fala de ângulo de condução a gente está falando exatamente de quem é esse cara aqui. Essa largura aqui da condução que a gente pode representar angularmente já que o nosso eixo está em ômega T. Vamos chamar isso aqui de alfa. Vai ser o nosso ângulo de condução. Obviamente alfa é menor que π. A gente tem um ridiculador de meia onda então ele só vai conduzir quando a corrente for positiva. Quando ela for negativa o nosso diodo vai bloquear. E quando a tensão aqui no secundário for maior do que o VD0. A gente vai obter uma fórmula de onda desse tipo para a corrente. No demais pedaço do ciclo aqui até novamente aqui ele vai conduzir de novo. Então teoricamente esse diodo entraria em condução aqui de novo. Certo? Desenharia em azul. Está aí algo assim. Só para a gente ter uma ideia do que acontece. Então isso aqui eu vou chamar de O. De θ. Tá? é essa corrente aqui. Isso aqui é o Vs de θ. Se a lei de Ohm é válida para esse circuito e ela é válida logicamente a tensão que a gente vai ter vai seguir essa corrente I.O. Então eu posso simplesmente escrever que a tensão na saída é R I.O. Tá? Então achando uma equação para a corrente eu acho uma equação para a tensão. ok. Então o que a gente deseja calcular aqui primeiro? Vamos calcular o ângulo de condução que é importante a gente saber. se esse circuito entra em condução nesse ponto e sai de condução nesse ponto eu posso criar uma variável que é o que eu vou criar que eu vou chamar de beta que é esse intervalo aqui esse intervalo é beta e esse intervalo aqui também é beta esse intervalo também é beta esse tem a mesma largura só que aqui é quando ele sai de condução é π menos beta exatamente esse ponto absoluto beta é essa largurinha aqui ok então o que a gente sabe que quando a tensão da rede aqui no secundário o Vs atinge o ângulo beta em ômega t é quando o diodo entra em condução e isso ocorre quando essa tensão é igual a Vd0 tá? então a gente tem a seguinte equação Vs de beta é igual a Vd0 essa é a condição que causa entrada de condução do diodo então o diodo liga tá? isso vai permitir para a gente descobrir quem é o beta porque eu posso escrever Vs com a seguinte equação Vs de teta é o Vs de pico que a gente calculou aqui né isso é Vs seno né já que eu desenhei um seno de teta né eu tô abstraindo aqui do ômega t beleza então quem é o Vs de beta ora Vd0 é igual a Vs de beta que substituindo aqui fica Vs seno beta certo? portanto beta é simplesmente o arco seno da razão entre Vd0 e Vs essa é a expressão que dá para a gente o beta sabendo o beta eu sei quem é π menos beta e sabendo o beta eu sei quem é alfa que é o ângulo de condução então esse aqui é o ângulo de entrada vamos dizer assim é o ângulo de entrada em condução tá? é o beta vamos guardar esse cara aqui que a gente vai precisar dele com o beta a gente calcula quem? alfa porque olha só um período meio período inteiro aqui né é π vale π então esse meio período aqui o comprimento total dele é π esse intervalinho é beta e esse intervalinho também é beta a largura desses intervalinhos então tem 2 beta aqui mais alfa isso igual a π vamos escrever essa equação 2 beta mais alfa é igual a π então eu tenho o alfa aqui o alfa não é nada mais do que π menos 2 beta que graficamente é fácil da gente ver π é esse intervalo inteiro tem 2 betinhas aqui subtraídos e a gente acha o alfa que é o intervalo de condução que a gente está procurando tranquilo então vamos guardar essa equação também que ela é importante né assumindo que a gente sabe o beta a partir da outra equação então se eu acho o beta eu acho o alfa tá vamos jogar os valores que a gente calculou né a gente calculou que Vs aproximadamente 16.97 não é isso? 16.97 Vd0 é um dado do diodo 0.7 volts com esses dois caras quanto que vai dar beta? arco seno dessa razão se vocês fizerem a conta vocês vão ver que isso aqui vai dar mais ou menos né em graus 2.36 graus tá então alfa de novo né isso aqui calculado em radiano dá isso tá então alfa eu posso calcular também com né π π equivale a 180 graus então eu posso fazer 180 menos 2 vezes isso daqui que vai dar aproximadamente 175 vírgula 27 graus tá então esses são valores da nossa solução então vamos marcar esse resultado aqui que faz parte da nossa resposta que é o ângulo durante o qual o diodo conduz né dos 360 graus total do ciclo da rede ele conduz durante 175.27 né que significa o que significa 48 por cento de condução aproximadamente 48.7 por cento do período total que é 360 certo se eu quiser calcular durante quanto tempo ele conduz né vamos colocar delta T delta T1 é só multiplicar isso aqui pelo período né período da rede que é 1 sobre 60 hertz então 60 hertz significa um período da rede de quanto 1 sobre 60 que é aproximadamente 16.7 milissegundos então esse é o período de uma rede de 60 hertz a gente multiplica 16.7 milissegundos por 48.7 a gente obtém aproximadamente aí 8 vírgula 13 milissegundos de tempo total de condução do diodo ok forma diferente de falar a mesma coisa 175 graus 48% 8 milissegundos tá então isso aqui está falando em ângulo né numa característica fasorial isso aqui está falando em percentual só normalizando isso aqui para 360 graus que é um período inteiro e aqui no tempo né o período que realmente foi será conduzido aí ok o que mais que a gente precisa saber nessa solução né a gente pode calcular o valor médio da corrente no diodo tá como é que a gente definiu a corrente no diodo a gente viu que ele conduz só durante alfa então é entre beta e P menos beta então a gente pode escrever a seguinte equação para a corrente e O de teta é igual a zero numa condição de teta entre zero e beta ou numa condição entre P menos beta e 2P essas são as condições de zero né são os intervalos que a corrente está zero aqui ó durante o intervalo beta e depois de P menos beta até o fim do período aqui de novo tá isso dentro de um ciclo de 2P tá eu estou descrevendo para um ciclo completo da rede 2P no intervalo que o diodo conduz né ele conduz com uma queda de tensão constante então quando ele está ligado qual o circuito que a gente vê né colocar aqui ó o diodo ligado o circuito que a gente está vendo é o VS a queda de tensão do diodo e o resistor é isso que a gente está vendo né isso aqui é VD0 isso aqui é VS e esse é o circuito que descreve a condução do diodo então a gente pode usá-lo para saber que a tensão em cima dessa resistência é VS menos VD0 durante a condução que é o intervalo que eu quero descrever aqui agora então qual é a equação que descreve a corrente vai ser VS seno θ menos VD0 isso é a tensão que aparece em cima do resistor a corrente é isso sobre R né isso é o que aparece aqui VO durante com o intervalo θ entre β π menos β o que a gente observa aqui é um intervalo que a curva azul é diferente de zero entre β e π menos β então ok isso aqui define para a gente a equação da corrente né nos dois intervalos isso aqui é o D off isso aqui é o D1 que corresponde a isso aqui esse circuito equivalente né aqui o circuito é simplesmente aberto I igual a zero então com essa equação eu consigo calcular o valor médio da corrente o valor médio da corrente é 1 sobre o período da integral da função daquele período né como a gente está trabalhando em ângulo o período é 2π e a integral é de zero a 2π teoricamente né só que essa função aqui ela é nula durante qualquer intervalo que seja diferente a esse intervalo ela só não é nula durante esse intervalo então tem por que eu integrar de zero a 2π vou integrar o que de β a π menos β né e vou integrar o valor que ela vale aqui que é Vs seno θ menos Vd0 sobre R né e a nossa integral é em dθ né a nossa variável θ está variando de β π menos β então eu estou integrando em dθ e é uma simples integral de seno certo essa equação vai retornar o que então a solução dessa integral vai dar algo assim a gente vai tirar o R para fora vai ficar o que 1 sobre 2 πr certo e a gente tem a integral de seno e uma integral de uma constante tá então vai ficar algo assim integral de seno vai dar menos cosseno de θ para o θ valendo entre β e π-β então vou botar aqui menos Vd0 vezes θ para o mesmo β até π-β certo aqui faltou um Vs Vs cosθ menos Vs cosθ de β até π-β menos Vd0 θ de β até π-β certo a gente poderia simplificar isso aqui utilizando algumas relações trigonométricas né e resultaria nesse resultado aqui 1 sobre 2πr 2 Vd0 β menos π Vd0 mais mais 2 Vs cosθ confiram esse resultado usando alguma relação trigonométrica isso numericamente no nosso problema substituindo Vs β que a gente calculou IVD0 igual a 0.7 o Vs é 16.97 e o β a gente calculou aproximadamente 2 2,36 graus certo também tem o β e aqui também tem Vd0 certo e o r vale 1k nesse problema tá então quanto que vai dar esse resultado então quando a gente fizer essa conta o resultado vai dar aproximadamente 5 miliamperes certo então confiram essa conta aí tá confiram esse espaço vai dar aproximadamente 5 miliamperes então esse é o valor da corrente média no diodo e também na carga tá então é o resultado que a gente estava procurando 5 miliamperes o que mais que a gente estava procurando a tensão média na carga se a gente observar a tensão média na carga é o procedimento que eu tenho que fazer o mesmo né mas a tensão ela é só esse termo que aparece no numerador Vs seno θ menos Vd0 é o que aparece aqui na saída quando o diodo tá conduzindo então a gente pode colocar aqui o Vo é o mesmo procedimento 1 sobre 2π a integral entre β e π menos β porque é o mesmo intervalo de condução de Vs seno θ menos Vd0 que é a tensão que aparece na saída quando o diodo conduz tá a gente pode observar que é o mesmo termo que aparece aqui tirando o R do denominador então eu vejo claramente que a tensão não é nada mais do que R vezes O tá claramente né a partir dessa expressão a gente vê claramente que é isso então eu posso usar o resultado anterior aqui corrente média eu já calculei eu sei que R vale 1k então 1k vezes 5mA dá 5V então essa é a tensão média na saída esse é o resultado da tensão média ok então esse então esse é o procedimento de solução né a solução pedia pra gente os seguintes aspectos tensão de pico na saída tensão de pico na saída é Vs menos Vd0 tá é só você fazer seno igual a máximo seno igual a máximo isso aqui vale 1 né é o intervalo é esse pico aqui tá corrente de pico na saída é isso aqui por R né cujo valor vai dar aproximadamente 16.3 volts enquanto que isso aqui vai dar 16.3 miliamperes né já que a gente só tem que dividir por 1k certo os demais valores que foram pedido tempo de condução ou ângulo de condução 175 graus 8.3 milissegundos e os valores médios de corrente e de tensão na saída 5 miliamperes e 5 volts então essa é a nossa solução completa a gente iniciou né o procedimento um esboço do circuito identificação das variáveis depois a gente prosseguiu para um esboço das formas de ondas de interesse entrada né que no caso é o secundário do transformador corrente que vai ser proporcional a tensão nesse caso a gente tem só uma carga resistiva né e a gente procedeu para encontrar os ângulos de condução que é bastante importante que a gente encontrou aqui em seguida com esse ângulo de condução e com o beta que está relacionado ao ângulo de condução por essa equação a gente consegue definir tanto a corrente quanto a tensão tá então dentro dessas equações porque o circuito equivalente de condução é esse então a tensão na saída a gente consegue só subtrair o VD0 né é uma malha simples de escrever aqui e aí a gente conseguiu então com essas equações calcular o que foi pedido tanto a corrente média quanto a tensão média então esse é o procedimento de solução tá então eu espero que tenha sido útil a solução desse exercício baseado nesse 3.32 do CEDRO do CEDRO do CEDRO do CEDRO